Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai falar sobre Julius Nova Cronos, o rei mago do reino de Clover. O mago que há muito tempo vem protegendo o reino e sendo considerado o mago mais poderoso que já viveu em Clover, pelo menos nessa última geração. Não apenas isso, como ele mais recentemente nos revelou o maior vilão de todos os tempos, aquele que está manipulando tudo e todos desde o início. E a gente vai falar a ligação deles, quem realmente é Julius Nova Cronos e o que realmente parece ter acontecido nesse desfecho do grande arco da tríade de Black Clover. E como sempre, eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão se eu gostei, é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever, sendo por novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então durante o capítulo mais recente do mangá de Black Clover, o capítulo 331 do mangá, a gente teve uma revelação sobre Julius Nova Cronos. Julius Nova Cronos se revelou ser Lucius Socrates, ou seja, o verdadeiro líder da tríade, o irmão mais velho da tríade, o personagem misterioso que havia sido apresentado recentemente em alguns flashbacks do Zenon. Agora a gente sabe que era realmente ele que estava manipulando a todos desde o início. A gente já havia comentado que existia a possibilidade de Julius ter alguma ligação com ele e com o demônio da magia do tempo, justamente porque ele tinha uma aparência semelhante à daquele irmão da tríade, mesmo ele tendo sido apresentado de forma a não dar grandes indícios, mas principalmente pelo fato de que ele tinha a magia do tempo e que ele estava desde sempre perto das duas pessoas que permitiriam a abertura do portão de Cliforte. Julius Nova Cronos foi quem incentivou o capitão Yamitsu Guerreiro e também o capitão William Vengenzi a aprender mais sobre seus poderes, a elevar os seus poderes mágicos, e eles então foram revelados como as magias arcanas que poderiam abrir o portão de Cliforte fazer todo o advento. Porém, mesmo assim, Julius Nova Cronos pode não ser um grande vilão em Black Clover, por mais que agora o mangá esteja indicando o contrário pra gente. Deu pra notar durante o último capítulo que nem mesmo ele estava entendendo o que realmente estava acontecendo, o que realmente significava a sensação que ele sentia com a aparição, tanto do rei dos demônios quanto desse outro personagem, Lúcio Zógrates. Afinal, a gente consegue ver isso nos diálogos que a gente acompanhou durante o decorrer do capítulo 331 do mangá. Inclusive, a gente aguardou a versão oficial do capítulo pra termos certeza da maneira como o Julius estava se comportando durante a sua conversa com Dan Macho. Desde o início, quando acabou a batalha e quando ele recebeu o anúncio sobre o fim daquele confronto, o Julius estava feliz porque eles realmente haviam vencido, mas havia algo que estava fazendo com que ele se sentisse estranho, como se ele se sentisse mal naquele ponto, mesmo eles tendo vencido. Era como se ele tivesse a sensação de que algo fosse dar errado. Ele estava dizendo que sentia um mau presságio, e então ele começava a pensar no momento em que ele começou a sentir tudo isso. Julius, ele nunca teve nenhuma ligação aparente com o mundo demoníaco. Coincidentemente, ele tinha uma das magias que era utilizada por um dos líderes do submundo. Mas mesmo assim, existia magia espacial do rei dos demônios e existia magia espacial dos magos. Mas antes de a gente ouvir falar sobre o rei dos demônios, a gente sabia que apenas o Julius tinha a magia do tempo. Mesmo assim, a gente volta um pouco no tempo justamente para o capítulo 311, que é um dos capítulos que o Julius passa a pensar. Naquele momento, ele começa a passar muito mal. Ele chega a cair no chão e ele diz que estava sentindo que alguma coisa não estava certa. Ele sentia como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer. E ele passa a sentir isso no exato momento que o advento do Klyfort continuava avançando mesmo após a derrota de dois grandes demônios. Os três receptáculos de demônios de ranking superior, que estavam fazendo o ritual por advento de Klyfort, foram derrotados. E dessa forma, o advento tinha que parar. Mas a gente viu que o advento continuou avançando. E o Julius passou a sentir isso. Ele estava no reino de Clover e ele estava sentindo alguma coisa errada. Ele sentia que alguma coisa assustadora estava prestes a acontecer. E logo depois disso, a gente vê que começava o verdadeiro advento. O rei dos demônios começava pouco a pouco tentar escapar para o mundo físico. Ele conseguia um corpo, ele tentava conseguir também trazer o seu próprio corpo físico. E ele tentava trazer o seu poder integral. Depois disso, tivemos uma série de batalhas. Mas Julius começa a pensar que antes disso também, ele já estava sentindo que alguma coisa estranha, alguma coisa errada estava acontecendo. E isso a gente vê durante o capítulo 281 do mangá de Black Clover, que é quando o Lord Demônio da Magia estava atacando o reino. O Julius, ele já sabia que não poderia lutar, porque ele não tinha poder para isso, pelo menos não naquela forma. Então ele pede para os cavaleiros mágicos para todos irem lutar, enquanto ele estaria recarregando a sua força, para por alguns instantes conseguir utilizar o seu poder integral novamente. E para fazer isso, ele estaria envelhecendo o seu corpo em alguns anos, para que assim ele voltasse à sua forma antiga, e pudesse utilizar mais força da sua magia do tempo, tivesse mais feitiços em seu grimório, tivesse mais poder. E ele então realmente faz isso. Ele queria ajudar o reino de Clover, ele queria lutar pelo reino, e ele fica ali aumentando a força do seu corpo, para conseguir se juntar àquele confronto. Porém, quando ele se junta àquela batalha, ele pôde ficar lutando por apenas pouquíssimos instantes. Ele mal teve tempo para atacar, e o seu poder já acabou. E ele mesmo se perguntava, o tempo já acabou? Era estranho, o Július, ele tinha o controle pelo tempo. Ele sabe mais do tempo do que todo mundo. Mas o poder mágico do Július, simplesmente, deixou de existir naquele ponto. Isso era muito mais rápido do que ele imaginava, ele não podia mais fazer nada. E ele então se perguntava, como isso aconteceu? Era como se o poder dele tivesse sido bloqueado. Era como se ele não tivesse que lutar nessa batalha, e tivesse que guardar esse poder acumulado. Esse poder que ele acumulou para a sua transformação, tivesse que ser guardado para um tempo futuro. E isso não foi uma decisão dele, mas provavelmente foi pelo verdadeiro usuário dessa magia, pelo verdadeiro dono desse poder. E a gente não sabe exatamente como se ligou ao Július, se ele desde sempre foi o Július, ou que o Július realmente viveu no reino de Clover, tendo alguma ligação com ele, ou sendo tomado por receptáculo, por este mago misterioso do reino de espadas. Mas a gente consegue ver, principalmente no capítulo 331, que eles não são a mesma pessoa, que eles não têm a mesma personalidade. No momento que o Dan Macho, ele vai para a sala do Július, e começa a falar que ele estudou sobre os poderes demoníacos, estudou sobre os demônios, ele descobriu sobre o verdadeiro nome, e sobre os verdadeiros demônios da árvore de Kiliforte, o verdadeiro demônio da magia do tempo. E que ele tinha uma magia semelhante a de Július, começa a questionar sobre ele, esperando que o Július revelasse que não tem nada a ver com isso, que ele não é receptáculo de poder demoníaco, que ele nunca recebeu o poder de um demônio. A gente via que o Július, ele ficava escutando, apenas escutando, e depois pensando em tudo o que ele havia feito. A forma como ele se interessou muito pela magia do Capitão Yami, e também pela magia de William Vengeance, a forma como ele insistiu tanto para que eles fossem, transformassem-se em magos e estivessem ao seu lado, fortalecessem o seu poder mágico. A forma como ele esteve ao lado de Morgan, e também Knight, que eram membros, faziam parte da família Faust, e assim tinham ligação com o submundo dos demônios, e poderia trazer os demônios de volta à vida de alguma forma. A gente via que tudo o que aconteceu, a forma como Július agia desde o início, por mais que ele estivesse protegendo o reino de Clover, e acreditasse realmente nisso, ele estava fazendo tudo para que o plano desse certo, para que a Tríade conseguisse realizar o advento de Clifford, utilizar a magia de Clifford, abrir o submundo, e assim trazer os demônios de volta, principalmente o rei dos demônios Lúcífero. Mas Július, ele parece não saber porquê, a gente vê a sua expressão, que era surpresa e ao mesmo tempo muito medo, ele já estava com uma sensação ruim, dizendo que algo ruim estaria para acontecer. E esses não eram seus sentimentos como Lúcio Zócrates, como o irmão mais velho da Tríade, e eles fizeram seus sentimentos como Július, que temia o retorno de Lúcio Zócrates. E isso, inclusive, é fixado para a gente no mangá, é mostrado para a gente quando Július começa a chamar por Danmacho. Ele sentia que agora, ele já perderia o controle do corpo dele. Quando Danmacho fala a verdade sobre a magia do tempo, o Július sabia que o Lúcio iria se manifestar. E então, ele diz Danmacho depressa, mas ele não consegue terminar a frase, mas basicamente o que ele está tentando dizer, é que o Danmacho tinha que correr, tinha que fugir daquela sala imediatamente, tinha que sair de perto dele imediatamente, o que não dá tempo, mas a gente vê a transformação novamente do Grimório do Július. O Grimório dele começa a ter várias e várias páginas novamente. Por quê? Porque ele está utilizando aparentemente o poder que ele acumulou daquela vez. Ele ficou por muito tempo acumulando aquele poder, e ele tentou utilizar para proteger o Renu de Clover. Mas aparentemente, o Lúcio não deixou, ele bloqueou aquele poder mágico para que ele pudesse utilizar mais tarde. E então, ele agora se manifestou, e ele tirou a vida de Danmacho. No final, no final deste arco de Black Clover, a gente teve essa revelação, e a gente teve também a revelação de que Lúcio Zogred, ele queria o coração de Lúcio, e por isso todo o advento aconteceu. A gente não sabe se ele manipulou os seus irmãos mais novos, os membros da tríade, se eles ainda vão ter aparição. E também não sabemos exatamente como funcionou o seu plano até aqui. Logo deve ser revelado para a gente, porque a gente sabe, é que o Lúcio não esteve com a tríade há muitos anos. Quando o ataque aconteceu há 15 anos atrás, o Zenon já era um adulto. E quando vimos ele junto com os seus irmãos, o Zenon ainda era bem jovem. Ou seja, se passou alguns anos em que o Lúcio estava em um outro local, aparentemente, e talvez já atuando como mago no reino de Clover, até se tornar o rei mago do reino de Clover, por algum motivo que ainda não foi revelado para a gente, talvez para se aproximar daquelas grandes batalhas, e por saber que o demônio da magia do tempo seria invocado no reino de Clover pela família Faust. Naquele momento ele já era Július Nova Cronos. Não sabemos exatamente se o Július foi uma criação de Lúcio, mas o que a gente sabe é que ele planejou tudo isso desde o início, e a personalidade de Július parece ser diferente da dele. Talvez o interesse que o Július tivesse por magia seja uma forma que o Lúcio criou, dele conseguir atrair para perto dele os magos que tivessem poderes arcanos, e assim conseguir a magia do Capitão Yami e de William Vengeance. Mas aparentemente o Július ainda pode voltar ao mundo de Black Clover, porque ele ainda quer defender o reino de Clover. Mas sim, como a gente viu aqui hoje, o Július aparentemente está defendendo o reino, não sabemos exatamente como acontece a sua ligação com o Lúcio, mas aparentemente ele não era Lúcio o tempo todo. Talvez algumas das suas escolhas fossem influenciadas por este irmão misterioso da Tríade, mas não o tempo todo. A personalidade do Július aparentemente também existiu. Comenta aí embaixo o que vocês pensam sobre tudo isso, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração e que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho